Fala aí seres humanos, então vamos lá ao tão pedido guia de CS Corsair Strengthhold do Tera, nossa instância PVP de 20 contra 20 Esse tutorial vai ficar bem longo, tá galera? Eu vou ter que dividir ele em vários vídeos porque o assunto CS é um assunto bem complexo pra falar mesmo sobre tudo que tem que ser falado, vai demorar bastante, então a gente vai fazer isso em vídeos separados porque senão não vai ter como, então beleza, vamos nessa Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer nesse vídeo aqui ele vai tratar basicamente sobre os itens do CS, os pontos do mapa e o que significa cada um deles, primeiro a gente vai entender todos os objetos que estão no mapa depois a gente vai partir para as estratégias em si, enfim, os caminhos e por aí vai Então vamos falar sobre as partes que compõem o mapa do CS Começando de baixo para cima, a gente vai ter ali a primeira... Ah, outro detalhe é que eu vou trabalhar os nomes, os nomes em inglês e os nomes que são usados no chat do CS porque é isso que interessa, não adianta eu falar para vocês aqui escada-se lá na hora que o líder estiver liderando lá ele não vai falar escada para você, vai falar leather Então eu vou usar os termos aqui que são utilizados no chat da CS para vocês saberem ao que se refere do jeito que é usado lá, beleza? Então começando de baixo para cima, a gente tem ali embaixo uma área onde está escrito base dos atacantes e north ship e south ship A base dos atacantes, enfim, explicando primeiro o conceito de CS para quem está chegando agora do zero mesmo o CS é um battleground, é uma arena de 20 contra 20 no Tera e o objetivo disso aí é que você tem duas fases, dois rounds tem um round onde você ataca e tem um round onde você defende quando você está atacando, o seu objetivo é chegar lá em cima, na parte superior do mapa onde está escrito objetivo lá que é a área onde tem um cristal que precisa ser destruído então o time que destrói esse cristal em menos tempo ganha a competição então no outro round você vai fazer a defesa e aí o seu objetivo vai ser fazer com que o seu oponente demore o maior tempo possível para destruir o cristal no final das contas o que define o vencedor é o tempo que demorou para destruir o cristal ou não lá no objetivo então essa é a base de como funciona o CS só que para você sair da base dos atacantes lá embaixo e chegar lá no objetivo logicamente não é um caminho muito fácil, tem que passar por alguns obstáculos então vamos lá embaixo ali a gente tem a base dos atacantes, é onde você vai começar o jogo do lado você tem duas naves, que é o North Ship e South Ship e essas naves vão até o objetivo direto claro que elas não passam por um caminho bonitinho para chegar até lá existem barreiras, existem canhões, existem formas de destruir essa nave antes que ela chegue até o objetivo, mas isso é outro assunto mas de qualquer forma, essas ships começam ali e se elas forem destruídas por algum motivo elas tem um cooldown onde elas renascem de novo então elas não são únicas assim, se ela morreu uma vez não quer dizer que você não vai poder usar novamente só que tem um cooldown, não lembro exatamente qual é mas se ela for destruída ela vai ter esse cooldownzinho e ela vai voltar de novo para que você a use novamente e no chat é muito usado esse termo, North Ship e South Ship e para o South Ship, que é a mais perigosa geralmente até para abreviar mais, a galera costuma usar o termo SS SS, South Ship, abreviação, abreviação então se você ver esse termo já sabe que se refere ao South Ship mais a frente eu vou falar sobre os caminhos que essas naves fazem vai ficar mais entendido o porquê delas aí mas elas são naves que carregam 5 pessoas no máximo e elas fazem um trajeto que vai até lá o objetivo e volta de novo até esse ponto aí então beleza, subindo um pouco mais no mapa ainda nessas áreas em vermelho a gente tem a North Pyre, Mid Pyre e South Pyre essas Pyres aí, assim que é chamado no jogo também chamado de Pyres elas são Spall Points por princípio, elas estão neutras ninguém pode dar Spall Points nelas então o objetivo que você pode ter é chegar em um desses Spall Points e apertar o F, o botão de interação e aí você vai capturar esse Spall Points para o seu time a partir do ponto que você capturou essa Pyre para o seu time você quando morrer, você pode dar o Spall nela nessa que foi capturada então a ideia é você manter capturada as Pyres que estão nos pontos estratégicos que você está usando naquele momento para que quando você morre, você não tenha que voltar lá embaixo na base e começar tudo de novo os Spall Points agilizam muito o percurso que você está fazendo então essas são as Pyres depois a gente vai explicar a usabilidade delas por enquanto só quero que vocês entendam os itens que compõem a CS então a gente tem essas 3 Pyres aí North Pyre, South Pyre e a Mid Pyre são os pontos de Spall que vocês podem pegar e lá em cima a gente tem a base dos defensores é onde os defensores vão começar o jogo e é onde também fica o objetivo de quem está atacando que é o Cristalzão lá beleza, esse objetivo também é chamado de Crystal como vocês podem ver aí, eu coloquei Crystal do lado que é onde a galera geralmente vai falar isso Go Crystal, Destroy Crystal Crystal você já sabe que é o objetivo que é lá a base dos defensores pulando agora para as áreas em verde que são os portões que lá no jogo vão ser chamados de Gates a gente tem dois Gates iniciais porque quando você chega ali naquela área do Gate você tem uma muralha você não vai conseguir passar por ali então uma das formas de você passar por essa muralha é quebrando o portão você e o seu time podem descer a porrada no portão quebrar o portão e vocês vão ganhar acesso à próxima área que aí você tem acesso também à Mid Pyre a Mid Pyre não está na superfície você tem que passar por essa muralha para chegar ela fica já em nível superior então você precisa... uma das formas é você quebrar um dos portões o North Gate ou o South Gate e aí você vai conseguir ter acesso à Mid Pyre e lá na frente você tem o Inner Gate que é o portão do meio que é o portão que dá acesso ao cristal uma das formas de você chegar no cristal é através desse portão então mais uma vez você vai descer a porrada com a galera quebrar esse portão para chegar até lá novamente não estou entrando em detalhes de como se faz isso eu estou explicando para vocês o que cada item é os detalhes de como fazer e como não fazer é outra história mais para frente voltando um pouquinho agora para as áreas em azul que está em Leather está escrito Leather essas são as escadas a outra forma de você ter acesso a essas áreas o Mid Pyre, o Inner também é você usar as escadas então na parte essa parte primária você vai ter quatro escadas do lado norte duas escadas do lado norte e duas escadas do lado sul lá no jogo eles vão chamar de Leather então South Leather e Mid Leather eles costumam usar muito esse termo Mid Leather são as escadas do meio North Leather as escadas da esquerda South Leather as escadas da direita então Leather se refere a escadas fiquem atentos a isso porque algumas pessoas preferem passar pelas escadas e não quebrar o portão então você vai depender do que o líder está falando com vocês só para vocês conhecerem esse termo lá na parte final do objetivo a gente tem duas escadas uma da esquerda e uma da direita North Inner Leather e South Inner Leather também o termo vai ser o mesmo também algumas pessoas preferem não ir pelo portão e ir direto pelas escadas e enfim, chegar lá de uma forma se não tiver ninguém pedindo mas enfim, também é outra história então beleza com isso aí a gente conhece essas partes que dão acesso às outras áreas do jogo e você também tem a Mid Ship que é uma nave que fica ali na área dos defensores que você usa para acessar o Mid mais rápido então você pode ir pela essa nave do Mid e ela faz um trajeto que vai passar pelo Mid você vai poder dropar no Mid e ele vai voltar de novo então a nave que é para você sair da área dos defensores e ir direto para o Mid de forma mais rápida é um acesso que também é até um pouco recente há um tempo atrás não existia essa nave ela está aí agora então beleza com isso a gente esclarece aí algumas das áreas que compõem o mapa não teve como colocar tudo agora eu vou colocar uma segunda imagem agora para explicar outros elementos mais relacionados ao combate também que fazem parte do mapa então vamos para esse segundo momento beleza então agora nessa segunda imagem aqui a gente vai falar sobre outros componentes do mapa também que são os componentes mais relacionados ao combate em si mas que também vão ficar ali permanentemente começando de baixo para cima novamente a gente vai ter duas áreas ali que é o North Parry Canyon e o South Parry Canyon esses são dois canhões que ficam em torres ali bem estrategicamente ali e eles têm acesso direto ao portão o portão do lado a que ele se refere e a pare é uma forma de você proteger as pares geralmente assim não vou falar muito de estratégia agora mas enfim isso aqui pode ser usado em alguma estratégia para você proteger a pare ali sem poder muito que o oponente faça alguma coisa contra você que você vai ficar em uma parte superior em uma torre com o canhão ali metendo bomba na pare e fica mais difícil do cara capturar e também você consegue acessar o portão um pouco do portão o tiro não vai chegar até o portão mas ele chega perto dali você pode também usar ele para destruir outros elementos que tiverem ele naquela área na galera que estiver talvez tentando atacar o portão mas enfim não interessa muito agora a estratégia só para vocês saberem que ali embaixo tem duas torres que tem dois canhões para atirar ali nas áreas das proximidades do canhão e da pare ali do norte e do sul nas pares todas as pares de spawn elas tem umas bombas umas bombas que os personagens podem pegar o personagem que pega essa bomba ele vira literalmente um homem bomba ele tem um tempo que ele anda com essa bomba e depois que esse tempo ele pode explodir ele pode explodir a hora que ele quiser ou depois de um tempo específico ele simplesmente explode causando um dano fixo em área para a galera então é um artifício bem legal eu vou falar mais detalhadamente sobre essas bombas também quando a gente estiver falando de estratégia mas é bom você saber e quando eu falar de bombas onde você pega essa bomba é sempre nas pares então é só quando você estiver procurando por elas você vai procurar em qualquer uma das pares você vai ter acesso a elas mas a gente vai falar sobre elas detalhadamente depois esses pontinhos vermelhos aí estão meio ruim de achar não achei nenhuma imagem mais fácil mas eles são os tanques esses tanques é o posicionamento deles no mapa então na parte inferior ali você vai ter uma série de tanques que você pode entrar e meter tiro mesmo em geral na parte ali do mid também você tem alguma e lá no inia você tem um canhão dentro e dois canhões lá você tem um canhão lá fora e dois canhões lá dentro para proteger também o seu cristal todos esses canhões podem ser acessados por qualquer um qualquer pessoa pode acessar esses canhões a gente vai falar estrategicamente deles depois também para que eles servem mas aí é o posicionamento deles no mapa nada impede que você leve um canhão de um lugar para o outro o único canhão que não consegue sair é do lugar do inia porque ele está superior e não tem nenhuma saída mas os canhões que estão de fora se você conseguir abrir o portão você pode andar com eles lá para dentro subir com eles lá para o mid não tem problema enfim a aquisição desses canhões elas são muito úteis assim na estratégia depois eu vou falar sobre isso aí subindo um pouco para o mid você vai ter dois canhões fixos lá você tem dois canhões que não saem do lugar fixos que eles têm acesso aos portões e eles têm um acesso bem longo assim na verdade eles servem para atrapalhar bastante o portão se eles não forem destruídos lá eles causam bastante trabalho então ali no mid você vai ter dois canhões fixos tem dois canhões tem dois tanques móveis que ficam ali do lado da pare tem um canhão tem dois canhões que ficam no norte e tem um canhão que fica lá no sul talvez eu esteja falando alguma coisa errada aqui que eu sinceramente estou fazendo de cabeça isso mas enfim de qualquer forma você vai encontrar uma série de canhões ali na área do mid talvez eu tenha errado o número aí um ou outro a quantidade mas tem bastante pelo menos uns 4 ou 5 que eu tenho certeza que tem lá no mid para você utilizar mas depois a gente falando das estratégias vai ficar mais definido como utilizar cada um deles lá e no mid você vai ter um canhão também que ele serve principalmente para proteger a pare ali né porque o tiro dele vai até a pare e também para destruir a self-ship é um canhão que ele tem um enfim ele já tem ali um posicionamento certo já que ajuda bastante nisso então é uma das ferramentas que você tem para utilizar para destruir as chips tanto o mid quanto os canhões que ficam no inner também na verdade até embaixo pelo menos dava para você acertar as naves com o canhão que fica lá embaixo também com os tanques também mas novamente vamos falar disso mais para frente e você também tem os dois canhões que protegem o cristal esses canhões que protegem o cristal eles são fixos também eles não são móveis então eles ficam ali com o objetivo de proteger o cristal e a galera que está entrando pelo portão então com isso a gente fala dos elementos relacionados ao combate que fazem parte do mapa eu não coloquei tudo junto porque ia ficar uma embolação muito grande então beleza então é isso então é isso aí galera com isso aí eu vou finalizar a primeira parte falando sobre os elementos não vou demorar para fazer as outras partes eu estou trabalhando nisso já que dá um trabalhinho montar as imagens ali montar os desenhos então eu estou fazendo uma coisa para ficar bem completo mesmo para a gente pegar desde o começo até o mais complexo do CS mesmo então eu vou fazer um material bem bem denso mesmo para ser uma coisa definitiva porque o CS está para passar por algumas modificações e aí vai ficar mais fácil a gente já ter um material definitivo e depois só fazer as correções do que ficar refazendo tudo de novo então espero que vocês tenham paciência aí para que a gente faça isso de forma bem eficiente beleza então é isso comentários estão aí disponíveis como sempre quem puder compartilhar curtir assinar o canal ajuda demais não deixem de seguir a gente aí nas redes sociais os links estão na descrição do vídeo e é essa parada aquele abraço e fui tchau 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 tchau